Ele disse que se sair da cadeia vai matar essa senhora. Ele tá preso? Tá preso não, mas tem uma atimação. Se for preso, quando sair ele mata. Se a senhora denunciar... Ele disse que me mata. Se eu for... Se a senhora denunciá-lo, aí ele... Ele me mata e se... Se for preso, quando sair ele mata. Me mata. Ele, atenção, o nome dele... Eu dei muita chance pra ele, eu dei um bocado de chance pra ele, mas ele não quis nada. Ele não quer nada na vida. Ele só quer mesmo, só a vida que ele quer beber cachaça. Eu não aguento não, porque o bafo dele é demais. É, pô, quando ele chega em casa eu não aguento. E aí mais a briga dele, pior. Eita! E mais que ele é feio. Ele parece um macaco. Ah, é feio macaco. Ele parece um macaco, é feio demais. Só assim você vê. Ele parece um soninho. É feio. Mas não sei por que eu vi naquele homem. Não sei qual o motivo. Ah, a senhora deu certo interesse por ele, né? Porque eu sou bonita, eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? Isso é por que eu vi naquele homem, que eu tenho muitos homens... Seus olhos da cor de mel, seus olhos é verdes? É verde. Ela fica da cor de mel. Ele teve muita sorte de ter uma mulher como eu, mas ele não soube, né? Não sabe zelar. Zelar. Como é que o homem tem que fazer? Ele tem que chegar, dar um amor, um carinho com a mãe? Chegar com carinho. Chegar no bem-amor. Chegar assim, ô minha filha, cheguei. E tal, chegar naquele dia. Trazer uns pão. Trazer uns pão com a mão nele, falar numa boa, né? Trazer um leite. Um leite. Quando ele faz isso, aí o padeiro faz e passa todo dia, deixa uns pão. Quando não é com o padeiro, é o picoleseiro. Uma mulher bonita como eu. É de se jogar fora. Não, todo mundo, eu acho que é homem no Brasil. Porque uma mulher dessa é simpática, é muito linda. E esse sorriso dela, mas... Esse sorriso. Legal demais. Eu gostei da senhora. Um sorriso como eu faço, todos os brasileiros vão ver e vão me achar muito linda e vão me querer. Porque eu mereço. Eu mereço muito. Obrigado. Obrigado.